Olá meus amigos, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar começando a fazer uma escada aqui. Essa escada não vai ser a espinha de peixe, ou a viga central, vai ser a normal, tá? Aquele espaço ali. Me acompanha esse vídeo. Esse aqui é o local que a gente vai fazer, tá vendo? Tá tudo com o piso. A gente vai estar removendo o telhado. Aonde está o vergalhão, era o local onde ia ser a porta, né? A passagem da escada. E eu vou estar botando aqui, mais ou menos, essa madeira aqui, tá bom? Aí, eu já vou estar fazendo a marcação aqui. Retirei o telhado. Essa marcação aqui, já é onde vai ser a escada. Fiz uma outra marcação ali na parte de cima. E não vai ter como começar com o leque na parte de cima. Comecei a colocar o madeiramento. Fiz a marcação aqui no chão pra gente estar quebrando. É onde vai estar dele no concreto. Aqui ficou com 80 de largura. Na parte de baixo, ficou com 74. A gente ganhou alguns centímetros aqui na sala. Tendo em vista que é a parte mais baixa. E ali em cima, essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui, eu travei assim. E essa aqui em cima que eu falei, ó. Eu comecei a travar de baixo pra cima e depois eu passei pra lá. E comecei a travar. Aqui, já fizemos a furação. Então, a forma é essa aqui. Que a gente vai estar enchendo de concreto com uma coluna ali. Aqui a gente já fez uma trava. Que tá em torno de 10 centímetros de profundidade. Uma trava. Aqui a gente fez o local de uma coluna. Na sustentação. A gente acabou 20 a 25 centímetros abaixo do concreto. Essa madeirinha aqui. É pra gente poder subir e descer. Ali eu tive que quebrar. Porque até então, era projetado pra ali. Mas aí resolveram mudar. Queriam colocar pra cá. Sendo que, mesmo que fizesse um leque ali, não ia ter como passar nessa parte aqui. Ia bater com a cabeça aqui. Porque ela tem que vir um leque. Fazer um ou dois degraus ali. Naquela parte ali ia ficar muito complicado. E aqui ia ficar alto. Porque ela tá retraindo pra cá. E se ela vir pra cá, ia ficar o dente. Ia ficar mais ou menos 1,60m aqui. Dessa parte até aqui. Então, ficou complicado. Mesmo que se eu fizesse leque aqui. Agora não. Agora a gente ganhou bastante espaço. Como retraiu os 80 centímetros ali. A gente ganhou bastante espaço aqui. Então, ficou tranquilo pra subir e descer. E o degrau não vai dar lá na porta. Não vai dar antes. Ali tem uma porta, tá? E é isso aí. Fechou? Agora eu vou estar amarrando os vergalhão de 5,16 aqui. Bastante vergalhão. E vou estar entrelaçando ele aqui. Ali embaixo ali. Marcação aqui, ó. Vários. Essa daqui vai ser a marcação que vai me garantir a tábua de 20. Aqui o degrau vai ser com 20. Que vai estar travando ali. Naquela linha ali. Então vai estar usando um chapô. Uma madeirinha chamada chapô. Que a gente o corta e prega ali com um pinro de aço. Pra quê? Pra ela não ceder. Tá bom? É, coloquei o armadeiramento. Agora estamos colocando a ferragem. Aqui em cima. 5,16. A gente vai intercalando a amalação assim ou não. Tá? A gente vai estar travando os ferros ali. E amassando ele direitinho ali. De acordo com o degrau. E aqui eu coloquei um pedaço de tubo. Pra justamente... Epa, agarrou aqui. Deu ruim. Fiquei preso. Coloquei aqui justamente. Tá preso com o arango. Pra gente ter um... Um espaço aqui de mais ou menos... 3 a 4 centímetros. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Ali também. Tá ali. E naquela parte ali. Tá? E agora tá sendo feita. A furação na parede. Pro concreto entrar. Pra dentro do tijolo. Já coloquei. As ferragens aqui de cima. A furação da parede. Na qual a gente vai estar entrando o concreto. Pra estar aderindo melhor essa escada aqui. Aqui embaixo eu vou estar agilizando ainda a ferragem. Aqui é pino de aço. Tá? Vou estar colocando dois. Pino de aço aqui. Isso aqui eu vou estar pregando aqui. Aqui. Desse lado aqui. Esse prego aqui virado pra dentro. Tá? De preferência aqui. Porque isso aqui vai ser um degrau. Da escada. Então eu vou estar pregando ela aqui ó. Aqui. Tá? Deixa eu puxar pra cá. Vou estar pregando aqui. Essa madeira aqui que foi cortada nos quadros. Igual a essa aqui. Pra botar o mais... Nesse quadro possível. E aqui a gente vai colocar dois pregos. Tá? Tá? Vou colocar uma tábua embaixo aqui pra não danificar o piso. Então eu vou deixar isso aqui. Pronto. Desse jeito aqui. É isso aqui. Esses dois pregos aqui é de aço. Ele vai ser o que vai travar na parede. Vai manter essa parte do degrau aqui. Que vai ser a parte de cima. Travada na parede. E essa daqui vai ser a parte onde desce a madeira. Tá? Que eu vou estar travando com prego normal. E aqui eu já vou colocando o nível. Então eu estou colocando o nível pra achar mais ou menos a altura. E depois eu venho com nível laser. Tem alguns tipos de piso de aço aqui que é bem frágil. E corre o risco de quebrar e voar na sua vista. Tá? Sempre que possível, utilizar o óculos quando estiver batendo esses pinos de aço ou prego. Não pode estar quebrando, tá? Esse daqui, graças a Deus, ele amassou e não quebrou. Muito bom esse prego de aço. Coloquei as primeiras tábulas. E agora eu vou estar colocando aqui de baixo. E dando continuação aqui no serviço aqui pra gente estar enchendo ainda hoje. Essa daqui foi a primeira marcação que a gente fez com 80. A gente veio marcando, mas aí não deu com 80. E para deixar a ferragem longe das madeiras, eu coloquei aqueles pedacinhos de cano ali. Com 3 a 4 centímetros. Tá vendo? A diferença é coisa de alguns milímetros. E vamos dar continuidade aqui. Agora falta essa daqui. Essa apuração aí é justamente pro concreto tá entrando ali e dá uma fixação melhor ali na escada. Falta menos do que faltava. Pronto. Coloquei todas elas aqui. Falta agora fazer o travamento dessa aqui. Fiz a apuração ali também. Falta só algumas travas e começar a encher. Já dei uma travada nela aqui pra ela não ceder. Tá? Pra não criar uma barriga no meio dela. Então preguei esse sarrafo central ali. Nas laterais e ali em cima também. De forma que a pressão no concreto não envergue essas tábuas aqui. No chão eu tive que bater uma também. Pra tá evitando que ela estufe. Chegue para frente. Então já tá toda a estrutura prontinha para encher. Tá? Só que isso vai ficar para um próximo vídeo. Tá bom pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.